O entreposto é uma das etapas de um projeto que tem como objetivo levar tecnologia, ferramentas de gestão, organização social proporcionando melhoria na prática de produção e beneficiamento de frutas e hortaliças produzidas por mais de 100 famílias associadas do Distrito de União Bandeirantes em Porto Velho A comercialização nós sabemos que é um item bastante complicado então quanto mais tiver mecanismo para buscar através dessa mecanização é interessante então nós vamos aqui fazer uma parceria, nós já trabalhamos inclusive com a cooperativa esse terreno aqui foi a prefeitura que doou, a cooperativa tem um caminhão também que é da prefeitura da Semagrig e nós vamos ainda fortalecer mais ainda para enriquecer essa questão da comercialização através desse entreposto aqui no município de Porto Velho O projeto é o resultado de uma parceria entre o Instituto Camargo Correia, Emater BNDES e Prefeitura Municipal de Porto Velho Ele vai ser importante para o produtor porque eles vão ter condição de estocar uma grande quantidade de produto para comercializar tanto localmente como até exportação para cidades como Manaus e outras cidades Ao todo são três câmeras frias com capacidade de 20 toneladas cada uma A previsão logo no início da instalação aqui do entreposto é que seja comercializado cerca de 6 toneladas de fruta por semana Os cerca de 100 agricultores associados também irão contar com dormitórios e escritório para ajudar na negociação do produto Se você tem um lugar onde você deixar a sua produção e depois fazer a distribuição na cidade você fica mais tranquilo, as perdas são menores O projeto vai estimular ainda a permanência dos jovens no campo porque incentiva a produção e beneficiamentos de alimentos produzidos nas propriedades rurais Graças a Deus chegou agora, eu creio que vai melhorar porque nós não vamos perder, vou tentar levar direto o pessoal, levar nas frutarias, levar nos colégios Eu acho que já vamos melhorar isso aí